O senhor precisa assinar, se o senhor não assinar, não tem como, eu posso assinar com o senhor, que eu posso fazer o forte, tipo, igual o documento aqui, Paulo, Humberto, Braga, o senhor segura, o senhor segura, o senhor segura, poste bacana na cadeira aí, ele não segurou, ele é corte. Não vi. Segura, tia. Acho que ele não está legal. Sim. É, ele não está bem, não. Não, acho que ele não está bem, não. A senhora está sozinha? Sim. É, ele não está bem, não, olha. A corzinha não está ficando... Mas ele é assim, não. É. Ô, Ti. Sim. Não, não está, não. Se o senhor não ficar bem, o senhor vai para o hospital, não sei se o senhor quer que procurasse de novo. Não, não sei se. Não, não sei se. Não, não. Mas. Valeu. Valeu. Valeu.